Olá galera tudo bom com vocês é o seguinte eu vim fazer esse vídeo aqui de novo é um update tá eu não vou mostrar isso nem nada que eu tô com medo de pegar dinheiro de autorais mas o seguinte é eu vou eu sim eu prometi eu vou fazer um vídeo sobre a história dos carros e do avião tá atualizado tá bem mas por enquanto não consegui é assim como eu tava com esse queimente já já de fazer esse update eu vim fazer ele já não que já tava pronto já tava até com as questões dele então eu trouxe aqui prazer esse vídeo tá bem então vamos lá e nem mostrando não quero meu deus não pera aí a galera consegui aqui é bom vamos começar aqui já né é bom começar aqui já já seja conhece né o austro luiz nascido em macaé no estado de janeiro já vim no 16 de outubro de 1869 gosto Luiz Luiz Pereira de Souza político brasileiro décimo prefeito de São Paulo que também é presidente né São Paulo terceiro presidente do Brasil este último em 1926 porém ele sofreu um golpe de estado se tirando do poder sendo ele o último presidente da república velha eu já já explico como isso surgiu é o ponto principal em seu governo ele construiu algumas rodovias enfrentou a crise de 1929 foi chamado de a grande depressão alguns anos antes mais especificamente no dia primeiro de mais de 1920 e chamou a presidência do governo São Paulo na qual recebeu o título de mais paulistas cariocas ou ao contrário ficou até 1º de maio de 1924 e consolidou sua posição são executiva do partido republicano paulista PRP e bom aqui tá o caos né tipo o tema estando engraçado é que ele ele foi pra ali sabe pra um hotel no Rio de Janeiro em 1928 que ele tava com a amante dele tinha uma esposa né só que ele tava com a amante dele e levou um tiro da própria amante só que ele conseguiu fugir dos dois conseguiu fugir e essa história do eu acho que o Luiz ele faleceu em São Paulo no dia 4 de agosto de 1957 é isso eu meio que eu meio que eu atualizei o slide pra não pra não ficar incompleto as informações o próximo é o Júlio Prestes né nação em Itapetininga interior de São Paulo no dia 15 de março de 1882 Júlio Prestes Albuquerque foi um advogado fazendeiro político coeta político brasileiro filho do quarto presidente do estado de São Paulo de Fernando Prestes Albuquerque é que deve ter nascido eu coloquei esqueci velho mas acho que depois eu coloco aí na data de 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 nascimento e falecimento e Olímpia de Santana ele foi casado com Alice Viana em 1930 recebeu a maioria dos votos para ser presidente do Brasil no entanto foi impedido de exercer o cargo devido ao golpe de 1930 foi conhecido como a Revolução de 1930 ele não chegou sabe nem chegou a ser e nem nada nem 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 coisa tipo tem pouca coisa de informação na sua vida é isso eu esqueci caras ó não põe no slide não ia precisar bom agora tá ele aí né ele aí ó Getúlio Vargas bom nasceu em São Borja no Rio Grande do Sul dia 19 de abril de 1882 Getúlio Dona Elias Vargas foi um advogado político brasileiro no ano de 1930 que pôs fim pôs fim a República Velha que ele disse nessa República Velha que ai que que não coisa não não dá em não é que não dá em nada é que é que todos os governos antes dele era velho era ultrapassado e só ele que era né bom foi ele depondo né seu 33º de Austin Luiz impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1º de maio 1930 julho presta e Getúlio também acabou com a política do café com leite a política do café com leite um acordo firmado com as oligarquias estaduais e o governo federal durante a política velha para os presidentes da república sim escolhidos entre os de São Paulo e Minas Gerais uma das causas que o fez dizer foi a evolução de foi o assassinato de João Pessoa Calvocante de Albuquerque que mais tarde Getúlio deram o nome da capital paraibana com seu nome em sua unidade em Getúlio ficou popular durante a evolução constitucionalista de 1932 o governo radical de 1934 o estado novo em 1937 e na era Vargas governou decretos leis e na área trabalhista criou o salário mínimo e a constituição das leis de trabalho CLT isso antes durante depois da segunda guerra mundial que sempre dizia que o Brasil neutro tanto que pode dizer é mais fácil que o Brasil entrar na guerra mas tudo isso mudou em 1944 quando ficou do lado dos aliados na verdade foi em 1941 que ele começou a equipe mas foi nessa época que o Brasil de 4 de agosto ele faleceu escreveu uma carta testamento em qual dizia serenamente do primeiro passo do caminho da eternidade e sai da história e ele é lembrado até hoje o símbolo do Brasil essas coisas e aqui depois que ele em 1946 ele até deu uma posse para o Eurico Gaspar Dutra que foi o único que nasceu originário do Mato Grosso mesmo assim o o Eugênio Quadros também tendo nascer no Mato Grosso só que na época ele não Mato Grosso não era assim separado era tudo junto sabe é tipo assim Campo Grande ou coisa lá é em 18 de maio de 83 1873 entrou na escola militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro em 1904 durante a década de 20 combateu os militenentes tanto no Rio de Janeiro na revolta do Forte de Coca-Vana como de São Paulo em 1904 a partir de 1932 estive próximo ao presidente Vargas graças ao seu combate ao movimento constitucionalista que atacava o governo federal também teve papel importante a reprimência em tona comunista em 1935 entra definitivamente no governo de Vargas como ministro da guerra em 1936 durante a segunda guerra mundial defendeu a participação do Brasil ao lado das potências do eixo apesar desta oposição coube ao general Gaspar Dutta a organização da força brasileira febre enviada para a Itália e assim vocês sabem que o Brasil quase entrou do lado do eixo por pouco não entrou do lado dos aliados e ao final do conflito quando o governo Vargas perdia apoio Dutra foi escolhido pela oposição para ser o candidato à presidência Vargas seria deposto por um golpe militar que assegurou a eleição de Dutra depois de três meses do governo do ex-ministro da justiça José Linhares após deixar o cargo Dutra conservaria sua influência nos meios militares e fez parte da arena durante o regime militar ele faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1974 acho que os 89 bom aqui está o Juscelino Juscelino que nasceu Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina no geral no dia 2 de outubro de 1902 também conhecido do Juscelino Juscelino foi um médico oficial da polícia militar mineira e político brasileiro foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1952 e 1961 dando poder após o governo de Vargas e substituição da posse de Café Filho Carlos Luz e Nereu Ramos J.K. concluiu o curso de Humanas em um seminário de Diamantina e em 1920 mudou-se para Belo Horizonte mas seu maior feito foi a construção de Brasília nos anos 50 entre 1957 e 1960 a cidade foi projetada por Oscar e mais esqueceu no carro como é que eu esqueço de colocar peraí cara peraí voltei aqui demorou um pouco para voltar mas certo é caraca esse pariu de cama tá me falando demais tô arranjando aqui ó cara mas assim bom nossa é eu mei já eu mudei aqui é tá aqui o arranj achei aqui esse pai do Júlio Prestes ele governou São Paulo de 1898 a 1900 então mas aí mas voltando lá isso obrigado é aqui é também achei o o projeto a cidade por Oscar e Lúcio Costa e construído em uma região ética no estado de Goiás ele foi inaugurado em 21 de abril de 1960 logo posteriormente a Volkswagen fabricaria um carro de mesmo nome ele faleceu no caraca ele faleceu num acidente de carro em residente de janeiro em 22 de agosto de 1976 bom Jânio Quadros nasceu em Campo Grande no estado de Mato Grosso no dia 25 de janeiro de 1917 ele Jânio da Silva Quadros assinava Jânio Quadros foi um advogado professor literário e político brasileiro foi prefeito e governador de São Paulo nos últimos anos de 1950 e em 1900 foi o 22º presidente do Brasil entre 31 de janeiro de 1901 e 25 de agosto data em que renunciou e depois disso seu lugar ficou com Aynieri Masili uma das frases mais famosas de janeiro foi utilizada no seu jingle em sua campanha foi a recupção desse país que não deu muito certo faleceu no hospital assim ele fez muito de coisa tipo ele tentou até entrar de volta na presidência mas o que acontece ele não deu muito certo ele tentou até ser governador de São Paulo muitas vezes tanto que foi para os Estados Unidos ficou lá algum tempo voltou mas acho que não adiantou muito ele faleceu no hospital israelita Albert Einstein em Morumbi em São Paulo no dia 16 de fevereiro de 1992 aqui está João Becchior Axe Gullard Gullard mais que se compromete com o Jango em São Borja na ascensão do Brasil no dia 1º de março de 1919 foi advogado político brasileiro e 24º presidente do Brasil entre 1961 e 1964 mas antes disso foi vice-presidente do Brasil entre 1956 e 1951 durante os governos do presidente Juscelino e Jango fez o programa as reformas de base que defendiam a forma agrária tributária bancária urbana educacional eleitoral dentre outras elas e a mais elaborada mas que tira a forma agrária cara assim todo mundo sabe do golpe de 1984 aí começou a ditadura muita gente na ditadura mas como não dizer e no caso golpe assim de estado 14 militares porque pensava que o Jango como ele defendia a reforma assim trabalhista ele meio que foi considerado comunista então por isso que as pessoas são no caso militar falaram ainda opinião e Jango também foi eleito para a Câmara dos Deputados com 39.800 e dois votos tornando-se o segundo mais votado do PTB no Rio Grande do Sul e faleceu em Mercedes na Argentina em 6 de dezembro de 1976 bom Humberto Castelo Branco né aqui na cidade de Fortaleza no dia 20 de setembro de 1997 Humberto de Alencar Castelo Branco foi um militar e político brasileiro Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente do período da ditadura em seu governo em seu em seu governo o governo é plantou uma política econômica de aus tensidade em seu governo plantou uma política econômica de imposto de repressão política o Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro pretendido caraca foi o primeiro entender né tipo não tem muita coisa que falar tipo é que ele quis diz que queria ser um pequeno perúdo da história do Brasil é que durou 20 anos não deu muito certo bom ele faleceu em Mensagena no bairro de Fortaleza em 18 de julho de 1967 aqui está ele aqui Costa e Silva ele nasceu em Itacuari no Rio Grande do Sul dia 3 de outubro de 1899 Arthur da Costa e Silva foi o militar e político brasileiro foi o 27º presidente do Brasil segundo do período do ditadura militar filho de Alex Costa e Silva e Almerino da Mesquita Mesquita da Costa e Silva e irmão de Rio Grandino da Costa e Silva militar e até meio com famosa bom Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o ditadura militar governou o país entre 1967 e 1979 e foi afastada da presidente por problemas de saúde durante seu governo foi aplicada uma política econômica desenvolvimentista e a repressão da ditadura a sociedade foi ampliada Costa e Silva sucedeu Humberto Castelo Branco e teve um governo razovamente curto que se estendeu de 1967 a 1969 seu governo implantou uma política desenvolvimentista que deu origem a um milagre econômico consolidou transição para os anos de chumbo inclusive disse que esse foi o pior governo que deu mais deu errado fechando até o STF e quando saiu do poder por causa de se associador de uma junta militar tornou o país até colocarem outro 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 presidente ele faleceu em 17 de dezembro de 1969 emílio 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 no Rio Grande do Sul dia 4 de dezembro de 1905 foi o 28º presidente do Brasil o terceiro do período da ditadura militar brasileira entre 30 de outubro de 1929 e 15 de março de 1964 da evolução de 1930 e do projeto de Luvaros pelo menos dois fatos fizeram de Médici um dos mais comuns presidente da instituição militar em 1964 a atualização maciça de propaganda com gastos de cruzeiros estimulando a platotismo com apoio da instituição militar como por exemplo a criação do slogan Brasil ame ou deixo e cara isso aqui nos anos de 1968 e 1972 foi um dos anos que mais aconteceu a ditadura esses anos tanto que alguns soldados brasileiros nessa época foram pro Vietnã olha olha que loucura foram pro Vietnã o cara é o brasileiro é a coisa louca bom e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 1985 Ernesto Geisel Ernesto Beckman Geisel foi um político militar brasileiro que entre 1984 e 1979 foi o 29º presidente do Brasil sendo o quarto na ditadura militar brasileira nasceu em Bento Gonçalves do Grande do Sul no dia 33 de agosto de 1907 o governo de Geisel marcou a transição a transição para o processo democrático tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal ele extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países principalmente artistas e políticos e a mídia tinha mais liberdade de expressão tanto que tem até um discurso sabe de tudo isso e meio que deu certo ele trazer todo mundo de volta de volta né que tava meio que pô que que não deu né bom e infelizmente ele faleceu no janeiro em 12 de outubro de 1996 e meio que nessa época aí começou a democracia a voltar ao Brasil então meio que não foi tão ruim assim pra essa transição é João Batista Figueiredo de Oliveira Figueiredo foi um militar político geógrafo brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de de 1918 foi o trigésimo presidente do Brasil de 79 a 85 e hoje um presidente do período da ditadura militar a abertura de política esteve esteve entre os principais compromissos assumidos por João Batista Figueiredo durante sua gestão como o leido aprovado em agosto em 79 em que os perseguidos políticos puderam retornar os empregos e os zilados voltaram ao país até os milhões podiam voltar a jogar futebol o que acontecia desde 1941 o primeiro time feminino só foi falado em 1983 inclusive foi considerado o presidente mais democrático durante a ditadura militar e meio que ele disse que era para esquecer ele porque estava sendo notificador e não queria se lembrar então faleci em São Conrado em janeiro dia 24 de dezembro de 1989 Tancredo Neves nascido na cidade de São João do Reino em Minas Gerais em 4 de março de 1910 Tancredo Neves de Almeida Neves foi advogado empresário e político brasileiro tendo sido o 33º primeiro ministro do Brasil e presidente da república eleito porém não empossado entrou na carreira política em 1935 Tancredo Neves concorreu ao cargo de vereador em São João do Reino e foi eleito como candidato mais votado assumiu imposto e tornou-se presidente da câmara de sua cidade e essa experiência de política de Tancredo durou um pouco porque em novembro de 1937 o golpe de estado novo implantou uma ditadura e colocou um fim na atuação do legislativo e todo o país com isso Tancredo retomou a sua carreira de advogado e seguiu nela até meados da década de 1940 em 1983 surgiu a emenda doante de Oliveira que tinha como proposta o retorno do voto direto para a eleição da presidencial essa proposta resenviou todo o país e deu início da campanha da direta já Tancredo participou apoiou a campanha mas sua ambição política de ser presidente o levava diretamente a prender para a proposta de eleição direta em 1985 porém ainda não foi aprovada por José Sanei virou seu vice já tem muita coisa para falar de Tancredo Neves aqui então cara não sei está mandando mensagem para mim eu pode pôr né então o homem faleceu foi sepultado na cidade de Natal em Minas Gerais no dia 21 de abril de 1975 é muito trágico José Sanei de Araújo Costa do Rio Amar Ferreira de Araújo Costa em Pinheiro não é no dia 24 de abril de 1930 é um advogado político escritor brasileiro serviu como vigésimo presidente primeiro presidente do Brasil em 1985 e 90 inclusive sucedendo no que seria Tancredo Neves Sanei esteve na presidência quando o Brasil passava pela remontagem de sua democracia e acontecimentos importantes passaram-se durante o seu governo um dos destaques foi a aprovação da emendão uma emenda constitucional que trouxe o retorno dos importantes direitos à população como direito de votos aos analfabetos analfabetos só o principal desafio foi o governo da nova república era contra a inflação que em 85 chegou a 235% ao ano é caraca como é que 235% como isso pode ser difícil difícil que eu fiz e tal Collor Fernando Collor Fernando Afonso de Collor Melo mais conhecido como Fernando Collor é um político brasileiro nasceu no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1949 foi 32º presidente do Brasil de 1993 filiado do Partido Trabalhista seria o Senado de 1917 até 2017 isso de em 2017 até 2019 impulsado na quinta-feira o governo Collor anunciou seu plano econômico no dia seguinte após anunciou o retorno do Cruzeiro como unidade à instituição ao Cruzado novo desde 15 de janeiro de 89 quando houve o último choque econômico patrocinado por seu antecessor mas seu plano Collor fracassou além disso correria a abertura no fim do Brasil por fim houve tensão população população desrepostos superiores a 50 mil cruzeiros equivalente a cerca de 6 mil reais que foi de longe o ponto mais impopular do plano e uma coisa que eu queria falar de novo sacama angelo caraca uma coisa uma coisa que eu descobri aqui é que não descobri é que o que tem em comum entre Collor e e o Sarny que eles participaram junto da constituição de 88 que colocava todos os direitos brasileiros tipo toda constituição cara então como é que um político desses aqui consegue fazer questão daquela eu não entendo eu não entendo só continuar bom é Itamar Franco né e Itamar Augusto Carateiro Franco foi um engenheiro militar e político brasileiro nascido na Marte e oitoral brasileiro mas comitido na Corte de Salvador na Bahia 28 de junho de 1930 mas viu durante toda sua infância e adolescência em Minas Gerais foi o 21º vice-presidente do Brasil durante o governo de Fernando Collor e após o afastamento titular de ter sido afastado com o ministro do processo de impeachment assumiu como 33º presidente do Brasil tendo governado de 1992 a 1995 criou o plano real para substituir o cruzado novo de governo Fernando Collor e que fez uma inflação gigantesca gigantesca que fez milhares de brasileiros ficarem sem dinheiro segundo o governo de Itamar implantando o plano real que foi criado a valer mais que o dólar e o dinheiro mas é do mercado aliás é tipo considerado um dos melhores presidentes governantes que o Brasil já teve aliás aqui teve um carro que é o Volkswagen Fusca Itamar ao mesmo Fusca faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 12 de junho de 2011 e por fim finalmente Fernando Henrique Cardoso FHC e Cardoso também conhecido como FHC um professor sóligo cientista político escritor político brasileiro eu falei nasci no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1971 atrás desse vídeo é filiado ao Partido Social Democrático Brasileiro PSDB o 34º presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003 as principais marcas positivas do governo do FHC foram a continuidade do plano real iniciado por Itamar Franco que tinha próprio Cardoso como ministro da fazenda fim da inflação e a criação dos programas sociais pioneiros como Bolsa Escola o Vale Gás que é conhecido como Auxílio Gás e o Bolsa de Alimentação que você vai colocar num programa parecido ele também foi o único presidente brasileiro a ser reeleito não foi o único foi o primeiro isso em 1998 e bom eu acho que é isso bom chegamos ao fim de mais um vídeo se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar seu like foi um update com todas atualizações ficou meio grande o vídeo com aquele outro mas pelo menos valeu a pena gravar ele aqui bom vou encerrando o vídeo por aqui muito obrigado a quem gostou desse vídeo e a gente se vê na próxima e falou do Tchau.